Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Retrozinho Felipe Fabriciã Chega fazendo de conta que não me conhece não Sorri pra todo mundo, me olha por um segundo Pra ver se tem minha atenção E se falo contigo, me ignora, não quer me dar razão Me diz pra todo mundo que vive me dando fora Me sirvo só pra... Joga a mãozinha, olha lá! Me diz pra que fazer tanto charminho Tá perdendo seu tempo sem me dar carinho Assuma de vez que quer me amar Quem desdenha quer comprar Quero pedir, menina, não brinque comigo Não deixe de mais meu coração de castigo Você sabe que tem toda minha atenção E que não sirvo só pra curtição Quer me amar Se entregar Não quer falar Que é meu seu coração E que não sirvo só pra curtição Vai passando o tempo Horas que não voltam Tantos sentimentos Jogados ao vento Um desejo ardente De ser mais amado De sentir de novo Você do meu lado O amor quando escapa entre os dedos E vai sem direção Só encontram Só encontram amores que não dão lina E vem que vão Canta aí! Tá no meu coração Te amar Não é ilusão Sonhar Quando tem paixão Olhar Tá no coração Te amar Tá no meu coração Te amar Não é ilusão Sonhar Quando tem paixão Olhar Tá no coração E de todas as loucuras que eu fiz na minha vida A maior foi deixar você Você bem que avisou O bobo aqui ficou Sozinho querendo te ver Você se foi Já faz muito tempo que eu estou sofrendo Ainda continuo te querendo E essa vontade de você Aumenta mais e mais a cada dia Oração que chora Dou que não melhora Solidão gaste o peito da hora E a minha consciência me faz ver que eu errei Aquele dia Perdoa o amor Perdoa o amor Perdoa e volta pra mim Perdoa o amor Perdoa o amor Não dá mais pra viver assim Perdoa o amor Perdoa o amor Perdoa e volta pra mim Perdoa o amor Perdoa o amor Perdoa o amor De todas as loucuras que eu fiz na minha vida A maior foi deixar você Você não tem limites Você não tem hora Liga pra brincar com os seus sentimentos Nossa proposta que sempre me avabora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca e eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar E coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso Joga a mão de lá Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bombeira, eu tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer saber, eu também te quero Eu tô falando sério Sabe, eu também te quero Eu tô falando sério Faltou coragem pra dizer que te amo Faltou coragem pra dizer que te quero Te perder não estava nos planos Fala sério E quantas vezes eu quis te falar Me declarar Pois eu que sou doidinho por você E mais a insegurança só me fez acreditar Que era loucura Agora eu não se esquecimento Agora vejo que o tempo passou Agora vejo que o tempo passou E o que me ressoou Foram lembranças de você Faltou coragem pra dizer que te amo Faltou coragem pra dizer que te quero Te perder não estava nos planos Fala sério Faltou coragem pra dizer que te amo Faltou coragem pra dizer que te quero Te perder não estava nos planos Fala sério Te perder não estava nos planos Fala sério Faz barulho! Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rua em que eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Fazer esse vazio no coração Me diz que não vai dar E onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer E eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Você passou da conta E me tirou do cérebro Você fez surdo e acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida e a sua Não dá uma vez Não valeu Dessa vez que você me perdeu Alegria Deixa a mala pronta Deixa a mala pronta Arrume sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Sabendo que eu tenho razão O vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito A sombra de um dragão Solta a voz pra cima Tive um sonho Tive um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Eu quero fugir deste mundo Mas quero levar você Quero ficar longe de tudo Não me deixa te querer Sei que não é fácil assim Mas você já mora em mim Vem viver essa paixão Você não vai me dizer Então eu sei Maldito seja o sofrimento Que me dá por dentro Que machuca e invade o meu pensamento Tiro o sono toda noite Vou enlouquecer Quando abro a minha porta Sinto o seu cheiro Ele está impregnado no meu quarto inteiro Posso ouvir meu travesseiro Chama por você Essa música é minha Eu mudei por você A minha cama está vazia Sempre a sua espera Aquele cara que não estava nem aí Já é Só depois que foi embora Eu pude perceber Só sei que sem você Tudo aqui nesse mundinho Já não tem mais graça Dia não acaba e a noite A hora não passa Sofrimento é tão real Agora que eu fui ver Então agora paro e penso um pouco Tô desesperado, feito louco Chamando por você Quem lembra dessa aqui? Sinais é o nome dela! Pra relembrar, viu? Bora, já! Vim seu sorriso em meu sonho Sei que seus passos na areia do deserto Eu escutei sua voz ao vento Senti seu cheiro cada vez de mim mais perto Virei um louco meio obcecado Pra te encontrar em algum lugar do outro E mesmo sem nunca ter te tocado Te pertencia Vem lá no fundo Joga a mãozinha, vai lá! E sinais Me mostraram o caminho até você Vagalumes que iam me sem perceber Que no fim da estrada Com a luz parece ser você E aí? Os sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer um instant E de novo assim Sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem No farol vem uma ilha Numa noite tão vazia Eu beijei você Até o amanhecer Bate palma aí! Tuma cachaça boa não abre mão Tumiga briga tem que ser no braço Só obedeço as ordens do coração Tudo que vem na cabeça eu faço Já montei um cavalo brabo Conquistei muitas mulheres Dei a volta pelo mundo Acredite em se quiserem Pra chegar onde cheguei Abri mão da vaidade E passar o que passei Tem que ter força de vontade Não me arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Sorrir e cantar Canta aí! E vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desapega canta outra vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem errar o passo perde a vez Quero ouvir todos cantando E quem desafina canta outra vez Tem uma paixão morando aqui no lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui no lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui no lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui no lado esquerdo E sinceramente eu não sei como aconteceu Essa atração entre ela e eu Pintou o clima, rolou a emoção Virou amor, virou paixão Bateu, valeu Agora loucamente apaixonado Coração contaminado pelo vírus do amor E nessa loucura de desejo Louco pra ganhar um beijo Coração bate igual tomou E nessa loucura de desejo Louco pra ganhar um beijo Tá batendo em gato amor Tem uma paixão morando aqui no lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui no lado esquerdo Tem uma paixão morando aqui no lado esquerdo Que dá medo, que dá medo É segredo, é segredo Essa paixão que tá morando aqui no lado esquerdo Posso até fazer de tudo pra você voltar E mudar minha rotina só pra te agradar Se você não está por perto eu não sei me cuidar Eu te amo de verdade, pode acreditar Você é na minha vida o meu ponto seguro Meu estilo, meu passado, presente, futuro Sou mestras e joelhos pra te esquecer Bem o santo me atendeu e eu já sei porquê Meu amor, não vejo a hora de você voltar E me tirar dessa agonia de te esperar Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tocando agora Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tocando agora Meu bem, querer Só falta você 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 Delegada, será que eu sou motivo de investigação? Se é que pelas ruas e vi de marcação Assim não dá Delegada, quem procurar só sai a já do meu pé Juro que tentei te fazer Minha mulher Assim não dá Me persegue quando eu vou sair Será que ela é do FBI? Na internet ela vive a força Desse jeito não dá pra aguentar Eu me rendo Entreguei Mas para de ficar investigando a minha vida Meu bem, vem cá não Chega dessa história de bancar A delegada da paixão Eu me rendo Entreguei Mas para de ficar investigando a minha vida Meu bem, vem cá não Chega dessa história de bancar A delegada da paixão Essa que vocês conhecem Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você A cada dia chego a delirar Se tudo é um sonho Me deixa acordar Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Tem outra chance no meu coração Aonde estou que não perco a cabeça Volta pra mim Antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que não perco a cabeça Volta pra mim Antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? E vou fazer você dançar Sem cansar Até raiar o sol Eu quero fazer amor E o seu calor O meu lençol Sem roscar nessa cintura Que me leva à loucura É quebra, é quebra E vai soltando seus cabelos Vai tirando o meu sossego Eu tô pra lá de vaga Canta aí Por é você é demais E por você me apaixonei Tua beleza me encantou Chamei, chamei, chamei Vem, vem Por é você é demais E por você me apaixonei Tua beleza me encantou Chamei, chamei, chamei Chamei, chamei, chamei Chamei, chamei Se é pra festar, fazer zoeira Tamo junto E segunda, sexta-feira Final de semana é DVD É só me chamar E bota pra ferver no batidão Eu quero muita festa e curtição Com muita pinha pra aquecer o coração Deixa eu enviar que aqui o trem é bom No posto de gasolina Na balada sertaneja Na balada sertaneja A festa tá garantida Se é pra festar, fazer zoeira Tamo junto E segunda, sexta-feira Final de semana é DVD É só me chamar Eu tô junto Tamo junto Tamo junto Faz barulho aí, moçada Amigo, por favor, me dê uma ajuda Eu não sei o que é que eu faço Estou fora de mim Canta comigo aí Eu perdi aquilo, tudo que eu tinha Quando ela me deixou Eu fiquei assim Fala comigo, bebê Amigo, como o ego te ajudo pra te falar a verdade Também estou sofrendo Não dei o valor que ela queria Não cuidei do nosso amor Acabei perdendo O meu coração não serve pra nada Ele só anda nas madrugadas Solitário Eu avisei, eu te falei pra não se apaixonar Coração otário Canta comigo Eu vou doar o meu coração Porque no leilão não tive nenhum lance Dentro de mim Dentro de mim Ele sofre de paixão Vem Vem Seu fogo me queima Minha morena Gostoso de país Viaje na delícia do seu corpo Seu beijo Em sabor de mel Em sabor de mel Seu fogo me queima Minha morena Deus deixa no ar Sou parado nesse seu charmeiro Morena, seu beijo Me leva pro céu Seus olhos são estrelas Caleando minha vida Musão de poeta Minha frase preferida Morena me ama Faça amor comigo Vem 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 Se arrepende, chora, chora de paixão Cabeça feita, a gente fala o que não quer A gente diz o que não sente, se arrepende Por um instante não quer ser Mas a mulher dessa maneira Nosso orgulho se defende Eu te conheço também Deixo você ir embora Pois eu sei que desse jeito você volta Na consciência então vem Tá arrependida e agora, meu bem, e agora? Meu telefone tá tocando De um número desconhecido Será que é você que quer de novo o meu amigo? Meu telefone tá tocando De um número desconhecido Querendo ouvir de novo Ouvir tua voz dizendo alô Conheço sua respiração Querendo me chamar de amor Oh 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 Parecia muito fácil Pra gente ficar junto E mais foi tudo pra um espaço Um nesse engano absurdo Você ficou tão diferente E aquele sonho da gente Mesmo não sendo mais seu Não morreu Quem sabe canta? Sinto falta de você E a palavra que me cura Ninguém vai dizer Cada coisa que eu consigo Quero dividir contigo Não vai ser fácil esquecer Sinto falta de você E a palavra que me cura Ninguém vai dizer Cada coisa que eu consigo Quero dividir contigo Não vai ser fácil esquecer Esquecer Você Esquecer Esquecer Você Eu sei que é amor Estou oferecido pra valer Mas por você eu dou a cara pra manter Se eu te peço um beijo Mata o meu desejo Tira o meu sufoco E como que eu faço E como que eu faço pra tirar da cabeça Eu sei que é amor Eu sei que é amor Baby As palavras são mudas As conversas são vazias As explicações são vagas Só eu sei que é amor Só eu sei como eu queria falar do meu amor Abertamente sim E até o fim Só eu conheço a dor De não acreditar Que mereço ser feliz Como no espelho Te olhando vejo O meu próprio medo Minha indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade Ou uma ilusão Seria tão bom Só eu que vi você Mas te faço sofrer E é sem querer Eu fujo da dor Eu tenho favor Da solidão Me perdoa o coração E coisas esotéricas E passam na cabeça Vou logo dizendo Antes que eu me esqueça Coisas bem malucas Como te amar Te amar Te amar Amar Sentimento louco Amor bem profundo Acho que vou desligar Me desligar Antes que enlouqueça Esse meu coração A minha cabeça está virada Fico louco Pela madrugada Na procura de alguém Um ovo pra chorar Só pro seu amor Seu amor Seu amor Sentimento louco Amor bem profundo Acho que vou desligar Me desse mundo Antes que enlouqueça Esse meu coração E daí Eu tô abrindo jogo Se é o que você queria Tô entregando os pontos Dá uma barra Ficar sem você Aqui Ficar por ficar Fazer por fazer Amor de verdade É só com você Me deixa falar Tá tão difícil Sem o teu carinho Não seria muito Pedir meu amor Não me deixe sozinho Beijar outra boca Que não é a tua Só me faz sentir Faz saudade sua Tocar outro corpo Que não é o teu Só me dá vontade Do amor Que a gente Beijar outra boca Que não é a tua Só me faz sentir Tocar outro corpo Que não é o teu Só me dá vontade Do amor Que a gente viveu Só me dá vontade Do amor Que a gente viveu Tô com vontade Do amor Que a gente viveu Vem Na-na-na-na-na Na, 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 na Obrigado Meu irmão, a saudade antes de matar, ela machuca, hein? Saudade dó demais, meu querido Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui? E fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Falou! Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quebra o que sabe e canta Fala! Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade E te fez que te fez quebrar a cara Dentro do seu coração E fala que entendi errado Que não teve a intenção de terminar Fala que foi sem querer Foi da boca pra fora Um ator sem pensar Fala que ainda aguarda Dentro do fundo do peito Uma louca paixão Fala que ainda me ama E não é ninguém Sem meu coração Fala! Eu vou entender Que bateu solidão Que só penso em te ver Fala amor Eu preciso ouvir Que você Que ainda me quer E foi um mal entendido Entre um homem E uma mulher Entre um homem E uma mulher Bate palma aí! Tchau! 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 Obrigado.